Dando continuidade à nossa entrevista com o Dr. Rafael de Almeida Martins, vamos falar agora um pouquinho sobre a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. O nosso tribunal tem uma comissão, por favor, fala um pouquinho sobre ela. Pois é, Maurício, o que acontece? Em 2016, o CNJ criou uma resolução, salvo engano, 230, onde prevê várias diretrizes que os tribunais devem seguir para incluir as pessoas com algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência. E lá ele me diz alguns princípios, alguns considerandos, e dentre alguns que eu posso lembrar, respeito à dignidade da pessoa humana, inclusão do trabalho, porque a pessoa precisa do trabalho para se incluir na sociedade. Nós tínhamos treinéis de cotas para isso e tudo mais. Trata também de questões arquitetônicas. É bem interessante. Dentro dessa resolução está lá a previsão de criação de uma comissão de acessibilidade para cada regional. Na verdade, o CNJ trata não só dos trabalhistas, mas de um modo geral. E foi criada a comissão aqui no Tribunal 15ª Região, do qual eu faço parte, desde o começo. Nossa primeira reunião foi, salvo engano, em meados de 2017. Existe o presidente anterior da comissão, ele não tem qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de deficiência, o atual também não. Então, assim, o interessante é que tem pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência fazendo parte. Tem desembargador não, mas tem juiz, o presidente é o juiz titular, o juiz auxiliar da presidência. Eu sou magistrado também, substituto. Temos servidores, tem servidor com deficiência visual, tem servidor com deficiência física. A área da saúde participa, são pessoas convidadas também da parte de projetos do tribunal para ver questões de barreiras que as pessoas possam ter. Os tribunais têm que ter acessibilidade. O nosso tribunal é 100% acessível. Talvez tenha algum ou outro problema que precisa ser resolvido, nós tivemos uma época um problema com um elevador que pode funcionar, mas é momentâneo, isso acontece em qualquer lugar. E essa comissão, ela trabalha buscando soluções para que os servidores, os magistrados, sejam incluídos no trabalho. possam desenvolver seu trabalho com dignidade, possam desenvolver seu trabalho com timor e se sintam incluídos, se sintam acolhidos. Isso é muito importante, que a pessoa produz melhor, a pessoa produz mais feliz, a pessoa atende o público melhor. Nossos patrões são os jurisdicionados. E cada vez que você vê uma barreira ultrapassada, você vê que a pessoa vai atender um pouco melhor. Isso acontece não só com as pessoas com deficiência, mas de um modo geral. Nós tentamos formar parcerias, tentamos conscientizar as pessoas dessa necessidade de prestar atenção um pouco melhor no colega que tem algum tipo de dificuldade no trabalho. Nós tivemos aí grandes avanços, porque a maioria das pessoas que trabalham no regional tem um problema de visão. E o tribunal disponibiliza, inclusive a comissão tenta participar agora, para que tenha prioridade na concessão de telas maiores, por exemplo. Porque todo o nosso dinheiro público precisa, tem toda uma burocracia para se conseguir material. E se tenta, a comissão tenta colocar, olha, vamos fazer um requerimento para que o material que seja solicitado pela comissão de acessibilidade tenha preferência sobre os demais. Para que a pessoa realmente entre incluída, entre trabalhando. Outros projetos que existem aí, foi feito já no passado, uma questão de conscientização da população com o uso de bengala. Então, a comissão fez um trabalho para a saúde, para que disponibilizasse bengalas para as pessoas andarem nos prédios, para saber qual é a sensação. Talvez isso avance, de repente, para o uso de cadeira de rodas. O cão guia, ele é aceito no tribunal, todos os órgãos públicos, isso é lei, né? O que mais? A comissão também trabalha com melhorias dentro do sistema processual eletrônico, do PJE. Porque hoje, tudo é eletrônico. Como eu faço para trabalhar, se eu, de repente, tenho um problema de visão? Melhorias são trazidas, demandas, e nós cuidamos não só das pessoas com deficiência, que são funcionários públicos. Os terceirizados também são preocupações nossas. Por determinação do CNJ, não há nenhuma bondade, não. Tudo é mapeado para saber aonde está, se tem, se não tem, como trabalha e como temos que fazer para que isso dê certo, para que isso funcione. Esse é o papel da comissão. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente e não deixe de nos acompanhar nas nossas demais redes sociais.